Este é o mês dedicado à campanha Outubro Rosa de prevenção do câncer de mama. Mas as ações vão muito além. Chamam também a atenção para a importância de regularmente ir ao médico e fazer exames preventivos para detectar precocemente qualquer tipo de câncer. Assim, aumenta a chance de cura. O diagnóstico de câncer, um linfoma, veio aos 29 anos. Lorena estava no auge da vida profissional. Em maio de 2015, tinha acabado de ser aprovada no concurso público da Polícia Civil de Sergipe e tinha muitos planos pela frente. A notícia veio como um choque de realidade. Minha família ninguém tem histórico de ter câncer, né? E eu me recordo que foi uma surpresa bem desagradável. E eu lembro que no dia que eu recebi o diagnóstico foi um dia terrível. O tratamento não foi fácil. Todo o processo de quimioterapia, Lorena fez junto com as atividades da Academia de Formação da Polícia. O diagnóstico precoce foi fundamental para o sucesso do tratamento. Foi bem no início. Tanto que o tratamento não foi tão longo, né? Fiz 12 sessões de quimioterapia, mas é porque eu descobri no início. Então, a chance de cura aumenta muito. E é a importância justamente de a gente se tocar, né? De perceber alguma coisa estranha no corpo e procurar já um médico. Curada da doença, Lorena comemora o maior presente de Deus, o dom da vida. Aos 34 anos, se tornou mãe. Eu estou com um bebê agora de seis meses e Deus foi muito maravilhoso. Porque ele me deu a minha cura, né? E ele me proporcionou ser mãe, que era um sonho que eu tinha há muito tempo. Então, eu só tenho a agradecer. Eu estou curada e estou com o meu filho. Maria da Paixão descobriu câncer de mama aos 46 anos. Diferente de Lorena, demorou para procurar ajuda médica. As adversidades vieram, mas a dona de casa manteve o otimismo e hoje, dois anos depois do diagnóstico, comemora a fase de controle da doença. Também quimio, fiz a cirurgia e rádio. Aí, fiz a primeira vez, a rádio. Aí, eu fiz um exame, uma cintilografia. Aí, eu estava sentindo umas dores. E era o problema de novo. Aí, ele passou mais cinco, rádio no mês seis. Agora, 2020. Hoje, eu me sinto uma vitória, graças a Deus. Cada câncer, ele acontece de diferentes formas para cada pessoa, a partir da fase que ele é diagnosticado. Então, o recado é único, né? É autocuidado, porque o diagnóstico precoce é o que salva. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os casos de câncer têm aumentado nos últimos anos no mundo inteiro. A AMO, instituição que presta assistência a pacientes com câncer, percebe esse avanço da doença mês a mês, diante dos novos usuários que chegam à entidade. O número vem crescendo, isso é fato. Enquanto a gente fazia oito cadastros há dez anos, hoje, dez anos depois, a gente faz 55 cadastros por mês. Então, você vê o número, como ele é gritante, né? De números de diagnóstico que não tem idade. Não tem idade por ser jovem, por ser idoso, né? Existem fatores de risco, né? Com certeza, alguns fatores de risco que influencia, mas não tem idade. O caminho do tratamento é longo, dolorido e muitas vezes solitário. Uma batalha diária para os pacientes que lutam contra o câncer. Encontrar uma rede de apoio nesta caminhada faz toda a diferença. Triste de mim se não fosse a AMO. É remédio, é almoço, que se a gente for pagar todos os dias, viu? Um prato de comida no interior e eu tenho que vir com acompanhante. É difícil, minha filha. Nós aqui da AMO, nós estamos para acolher esse paciente, né? Dar todo esse suporte que eles precisam. O tratamento, ele é muito complexo. Então, ele requer muito custo, né? É um tratamento que você vem várias vezes. Você vem hoje, você faz exame, no outro dia você vai fazer químio. Se for uma radioterapia, elas são diárias, 38 dias. Diariamente. Ele não tem interrupção, a não ser o sábado e o domingo. E aí a AMO está aqui, né? Para dar esse apoio a essas pessoas que necessitam, que recebem diagnóstico, que não é fácil. É muito difícil, né? E aí a gente costuma dizer que a partir do momento que a gente acolhe, é que eles se sentem mesmo a família, que é disso que precisa. É muito importante o trabalho da AMO, viu?